Música Música Foi pra lá que vou Onde está-se, já sabe Estava morrendo de saudade Mas não lembro Do seu nome Música Não me der Eu sempre olhar pra mim Me arrepia Me leva, me faz me arrasar Pelo céu Pelo sol Ter o ar A escola pode ser A escola pode ser A escola pode ser Onde está-se, já sabe Onde está-se, já sabe Onde está-se, já sabe Transcrição e Legendas Pedro Negri